Oi! Eu acabei de terminar meu mestrado no Departamento de Informática da PUC-Rio e hoje eu vou contar pra você um pouco da minha história, como eu vim parar aqui. Na época do vestibular eu tinha certeza que eu queria fazer comunicação. Eu só estudava isso, eu estudava muito redação, eu adorava português, mas as coisas acabaram mudando um pouco. Na hora de tomar a decisão, eu mudei completamente o meu plano e eu fui pra área da computação. E eu acabei gostando muito. Eu aprendi a programar, eu tive várias matérias de banco de dados e coisas mais técnicas e era um mundo que eu realmente não conhecia, mas que deu super certo. Não tinha muitas meninas junto comigo, mas eu acho que isso estimulou a continuar e garantir que eu ia terminar o curso. E eu acabei gostando tanto da área que fiz um mestrado, mas o meu mestrado foi com ênfase em interação humano-computador, que é a parte da computação que estuda os usuários. As pessoas que vão efetivamente usar os sistemas que a gente faz. A computação é uma área que está muito em ascensão e eu acho que é um curso super interessante pra fazer no vestibular. Essas inscrições da PUC-Rio vão até dia 28 de setembro. Vem pra PUC! Aplausos 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 Obrigado.